Dois poemas de Paulo Leminski Lápide 1, epitáfio para o corpo Aqui jaz um grande poeta Nada deixou escrito Este silêncio, acredito, São suas obras completas Lápide 2, epitáfio para a alma Aqui jaz um artista mestre em desastres Viver com a intensidade da arte Levou-o ao infarte Deus tem a pena de seus disfarces